A Virgem Maria em Fátima nos deixou uma mensagem de conversão, essa mensagem foi dividida em três partes, conhecida como os três segredos de Fátima, mas quando no ano 2000 o Vaticano revelou o conteúdo da terceira parte do segredo, muitas pessoas ficaram decepcionadas, será que realmente foi revelado tudo aquilo que Nossa Senhora colocou para os três pastorinhos? Qual é a polêmica, o que está por trás dessa realidade da mensagem de Fátima? Você não pode perder esse curso porque a Virgem colocou diante dos nossos olhos todo o sentido desta história do século XX, é a sua história, é a sua vida, você precisa saber, esta mensagem do céu traz para nós uma luta, uma convocação, um sentido de vida. A Virgem Maria em Fátima 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 A Virgem Maria em Fátima